plantação de mendoim aqui na roça minha gente aqui no campo das vertentes sul de minas gerais aqui no sítio quem já viu pé de mendoim de verdade aqueles mendoim que a gente come mastigando que a gente faz os doces as cocadas de mendoim quem nunca viu de verdade tá vendo muito embora esse de verdade é apenas no vídeo né mas tem mendoim aqui minha gente para dar e vender aliás não tem nada para dar nem para vender não apenas para uso é da gente mesmo sabe eu tô cansado mas tava andando por aí porque a gente tem que coisar para poder negoçar né então hoje eu tô aqui no meio do mato tem outras coisas aqui também né tem lá as bananeiras que nasce a banana nela entre outras coisas mas eu queria mostrar era um mendoim que já mostrei gente mendoim de verdade cheio de folha